São dois jogadores protegendo mais o lado direito do goleiro Douglas, Fumagalli não toma muita distância não. Todo mundo vai fechar ali pra cima do Douglas, parte o Fumagalli no levantamento, dominou Bruno Mendes, bateu! Gol! É de Bruno Mendes, é do Guarani, com 28 minutos do primeiro tempo. A zaga do time do Linense errou na saída de bola, quando saiu, quase todo mundo saiu, menos o Elias. O Bruno Mendes teve tempo de colocar no peito e bater firme de pé esquerdo.